Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Uber do Jaffa. Meu nome é Luiz Satada e sou motorista de aplicativo atuante na cidade de Mogi das Cruzes há mais de três anos e posto muito conteúdo relacionado à vida cotidiana de um motorista de aplicativo. Compartilho as minhas experiências, meus aprendizados e falo também assuntos relacionados à questão financeira e ao desenvolvimento pessoal. Bom gente, hoje vamos falar sobre o meu trabalho com os aplicativos, mais especificamente respondendo algumas perguntas feitas pelos meus parceiros. Perguntas sobre a minha alimentação, sobre o meu ritmo de trabalho, como você fica 16, 17, 18, 20 horas na rua. Vou falar também sobre questões de segurança, o pessoal pergunta muito se eu não tenho medo de trabalhar de madrugada, por que eu não trabalho de dia e também sempre escolho as promoções da Uber e não da 99. O primeiro ponto é a minha alimentação. Vamos falar sobre a minha alimentação. A minha alimentação está relacionada às minhas horas de trabalho. Eu sempre tive uma alimentação particularmente saudável. Eu dificilmente alimento em restaurantes, fast food. Restaurante nem tanto, não é tão ruim. Mas o fast food é muita química, né? Comidas rápidas prejudicam muito a nossa alimentação. Mas prejudica a longo prazo e não a curto prazo. Então vocês podem até falar, mas isso vai te prejudicar lá na frente, não hoje. Então é justamente sobre isso. A minha infância, a minha adolescência, eu sempre alimentei comida da roça, comida feita na hora. Dificilmente você come comidas industrializadas, a não ser alguns produtos. Você come muita alimentação saudável, muita verdura. E isso ajuda muito no nosso ritmo, na nossa energia, no nosso pique, no nosso dia a dia. E isso influencia. Influencia lá de trás. Como lá atrás eu tive uma alimentação muito saudável, então isso me ajuda muito. Tem uma energia muito boa, energia física. E isso ajuda eu a aguentar mais horas de trabalho. Respondendo já a segunda pergunta, por que eu fico muitas horas de trabalho? Quem acompanha o canal já vai ter essa resposta. Eu fico muitas horas de trabalho pra aproveitar mais dias numa semana. Ou seja, eu trabalho de quinta a domingo e agora eu me estendo até a segunda. Porque domingo eu dobro. Então eu tenho terça e quarta pra me tentar descansar um pouco, relaxar um pouco, ficar zen. Algumas horas zen, sem fazer nada. Literalmente sem fazer nada, a gente precisa disso. E também poder cuidar da minha família, da casa, da minha mãe, que eu acompanho também. Ela já é da terceira idade, eu acompanho, ajudo ela nas compras, em algumas afazeres dela, médicos, essas coisas. Então demanda tempo. Todas as minhas atividades demandam tempo pra qualquer pessoa. Então a gente precisa de tempo. Então, alimentação ajuda muito. E as minhas horas de trabalho, eu fico muito tempo nas ruas, porque eu quero ter pelo menos dois dias da minha semana pra fazer as coisas pessoais, as coisas da família. É justamente por isso. Agora, uma outra coisa que eu falo no canal, que é a questão financeira e desenvolvimento pessoal, isso literalmente eu pratico no meu dia a dia. Eu procuro economizar, então eu levo comida de casa. O dinheiro que você vai gastar no restaurante, comprando as coisas pra comer, comprando as coisas pra tomar, seja água, café, isso gasta muito dinheiro no final do mês. Um cafezinho cinco reais, quatro reais. Soma isso no final do mês, quanto que dá. Geralmente quem fuma gosta de tomar um cafezinho. Fumar, tomar um cafezinho. Leva de casa, pega uma garrafa, enche café. Quem gosta de café com leite, enche e leva. Eu levo uma garrafa grande de café que me dá o dia todo de trabalho. Hoje, dificilmente eu volto pra casa com menos de doze horas de trabalho. Quinta, sexta, sábado e domingo, eu trabalho mais de doze horas. No mínimo doze horas. E no domingo eu trabalho pelo menos umas quinze horas. Porque eu viro de domingo pra segunda, eu vou até lá pra meio dia. Onze horas, meio dia, às vezes vou até mais. Então, são muitas horas de trabalho. Muitos críticos falam que não vale a pena. Cada um tem uma estratégia. Eu preciso de uma estratégia. Eu preciso bater uma meta semanal, que é em torno de mil e quinhentos reais. Eu preciso bater essa meta em quatro dias, vamos dizer assim. Então, eu preciso fazer um valor razoável. Quem acompanhou e viu o meu fechamento do mês de junho, viu que a minha média de ganhos por dia ultrapassou quatrocentos reais. A minha média de ganhos ultrapassou quatrocentos reais. Então, precisa ter estratégia. Você precisa ter propósito. Se não, o que vai fazer sentido você ficar doze horas na rua, quatorze, quinze horas? Você tem que ficar porque eu preciso disso, preciso daquilo. Você tem que ter metas, você tem que ter objetivos. Então, isso faz sentido para mim ficar doze, quatorze, quinze horas. Porque eu tenho dois dias da semana. Eu opto em ter dois dias, dois dias e meio da minha semana. Antes eu trabalhava menos horas, mas eu trabalhava mais dias. Vocês têm que ter estratégia. Hoje em dia, para ganhar bem, tem que trabalhar. Não tem o que fazer. Nós que trabalhamos como aplicativos, tem como ganhar um dinheirinho? Tem. Muitas pessoas perguntam, vale a pena, não vale a pena? Não dá para falar o que vale e o que não vale a pena. Você tem que ver o que para você vale a pena. O que você precisa. Qual a sua necessidade hoje? Qual o valor que você precisa? Para depois você mesmo ver se a realidade dos aplicativos vale a pena. Para você ou não. Porque cada caso é um caso. Então, para mim vale a pena. Porque eu tenho outros objetivos. Então, além do ganho nos aplicativos, eu trago conteúdo para o canal. É um parceiro que entra como link de indicação. E eu divido lá o bônus. Eu ajudo e a pessoa me ajuda. Então, gente. Nada vem de graça. Tudo precisa de um esforço. Falando em esforço, vai um recado aí para quem quer ganhar dinheiro fácil. Tem muitos aí, muitas pessoas que nem é inscrito no canal e vem colocar link de indicação de aplicativo. Ah, o meu link de indicação que você vai ter aprovação imediata. Primeiro, você não vai ter aprovação do meu canal porque você vai ser excluído do meu canal. O próprio YouTube vai tirar. Não é nem eu. Está configurado, gente. O meu canal é monitorado. Então, para aquele que quer ganhar dinheiro fácil, para aquele que quer ganhar dinheiro nas custas dos outros, aqui não tem vez. Nem adianta vir, nem adianta colocar link, porque vai direto para o spam. Eu vou ver quem está querendo se aproveitar de mim. Mas, os meus parceiros não vão ver. Por quê? Porque ele vai direto para a lixeira, ele vai direto para o spam. Então, não tem vez. E por que eu faço isso? Gente, todo mundo tem que trabalhar para ganhar dinheiro. Não adianta querer ganhar dinheiro às custas dos outros. Para eu poder ter algum resultado hoje no YouTube, foi meses e meses de sacrifício, de esforço. Sem ter um like, sem ter quase nenhuma visualização. Então, não é de graça. Eu não pedi ajuda para ninguém. Eu fiz tudo do meu esforço com o apoio da minha esposa. Então, eu não pedi ajuda para ninguém. Nem para Deus eu pedi ajuda. Porque para Deus a gente não pede, a gente agradece. O que você tem na sua vida é aquilo que você merece. Deus vai te dar aquilo que você merece. É só você trabalhar, se você se esforçar, você fazer as coisas certas. Você vai ter resultado. Então, não precisa pedir para Deus. Ele vai te proporcionar aquilo que você merece. Você tem que agradecer. Agradecer pela sua saúde, pelo alimento que você tem no seu dia a dia. Agradecer pela saúde dos seus entes queridos. Agradecer, agradecer e agradecer. É esse tipo de comunicação que você tem que ter a Deus. Não é pedir. É agradecer. Isso que você tem que ter na sua mente. Então, para aquele que vem querer tirar vantagem, querer levar vantagem aqui no canal, desculpa, não tem vez. Aquele que quer ajudar um parceiro, aquele que quer dar um apoio, aí aquele tem vez. Porque é assim que eu faço no canal, eu respondo os comentários, eu ajudo. Eu tenho benefício com isso? Claro que eu tenho. Eu tenho a visualização de vocês, eu tenho o like de vocês. Então, é uma troca. Aquele que faz pensando em ajudar, o retorno, ele é garantido. O retorno, ele é automático. É uma lei natural da vida. É a lei natural de Deus. Beleza? Então, agora, respondendo a questão das promoções, por que não faço muito a 99? Justamente porque as promoções da 99, na minha visão, não se encaixam bem aqui na cidade de Mogi das Cruzes. Aqui, tem corridas curtas? Tem. Valia muito a pena fazer completa aqui. Promoção do completa da 99, valia muito a pena fazer aqui em Mogi. Hoje, nem tanto. Sabe por quê? Só toca polpa. E desculpa, eu não vou colocar o meu carro para oferecer para um polpa. Desculpa, porque quem pede polpa, você tem muita chance de pegar passageiros de comportamentos ruins. Esses comportamentos ruins geram estresse, estragam o seu carro, riscam o seu carro, acabam com o seu carro. Então, eu não pego polpa nem promo. Já fiz? Já fiz para testar, para mostrar as tarifas. Hoje, e foi só uma vez, só um dia. Eu não faço porque não vale a pena. Detalhe, você vai fazer o completo aqui da 99, só toca polpa. Então, não dá. Se tocasse, se não tivesse o polpa, tivesse só o pop, eu faria. Valia a pena, por quê? Mogi é uma região de características de corridas de taxa mínima. Então, você conseguiria fazer o completa muito fácil. Mas só toca polpa, não dá. Não faço, não vale a pena. Vai gerar estresse para mim. Dá para fazer? Dá. Dá para ganhar o completa? Dá. Mas com polpa, eu não estou fazendo. Então, não critico quem faz. Cada um sabe das suas metas. Cada um sabe daquilo que é necessário fazer. E se financeiramente está valendo a pena, então segue em frente. Cada um tem a sua estratégia. Eu não falo que a minha estratégia é melhor do que a outra, mas eu falo da minha estratégia que dá certo para mim. Se você tiver algo que compense para você, você pode utilizar desse aprendizado. Como eu sempre digo, eu não tenho a única verdade. A verdade funciona para mim. Então, eu compartilho com vocês. Vocês vão fazer? Se der certo, beleza, estamos juntos. Se der errado, não é minha culpa. A culpa é sua. Porque cada caso é um caso, como eu já falei. Você tem a total responsabilidade de pegar aquilo que é melhor para você. Você nunca, nunca, você pode culpar o seu próximo porque ele ensinou algo e não deu certo para você. O que dá certo para mim, eu compartilho. Eu posso garantir que vai dar certo para você? Não. Porque você é uma pessoa diferente. Você tem características diferentes. Você tem pensamentos diferentes. Você tem comportamentos diferentes. Então, não é que deu certo para mim, pode dar certo para você. Pode dar certo, como não pode dar certo. Você tem que testar. A melhor estratégia é aquilo que você experimenta e funciona para você. Essa é a melhor estratégia. Agora, para finalizar a última questão, a questão da segurança. O pessoal pergunta para mim, você não tem medo de trabalhar de madrugada? Os passageiros que eu pego perguntam. Muitos perguntam. O que conversa, sempre, geralmente, perguntam. Você não tem medo de trabalhar esse horário de madrugada? Vale a pena? Então, a minha resposta é a seguinte. Para mim, vale a pena. Olha os meus resultados. Mas, sim, tem horário que não toca. Você tem que ter os devidos cuidados. São cuidados básicos que a gente tem que ter. Sempre ter o maior cuidado no embarque e desembarque. E na sua rota também. Quando você conhece a região, fica mais fácil. Mas, vocês podem perceber. Eu trabalho em várias, várias regiões que eu não conheço. Eu conheço, assim, por cima. Hoje, eu conheço por cima a Zona Leste. Hoje, eu tenho noção de como que é a Zona Leste. Quem é de São Paulo, quem mora na Zona Leste, vai conhecer muito melhor que eu. Vai falar. Já para aquele lugar, é de risco. Eu sei que é de risco. Mas, às vezes, eu pego passageiro naquela área de risco de madrugada. Pego. Mas, nas áreas de risco, também tem condomínio. Também tem área comercial. Também tem casas de pessoas de classe média. Não estou falando que os pobres que vão te assaltar. Mas, quanto mais é afastado. Quanto mais periferia. Quanto a região mais pobre. Mais os bandidos ficam lá. As pessoas que moram lá são trabalhadoras. Mas, os bandidos se concentram mais ali. Vocês podem falar. Tem em todo lugar. Tem em todo lugar. Mas, aquelas bocadas de venda de droga. De tráfico. Geralmente, fica nas regiões mais pobres. Não é discriminando. Mas, fica nessas regiões. Por isso que a gente tem que ter um certo cuidado. Não pelos moradores. Para quem pede Uber. Para quem pede 9-9. Mas, pelas pessoas que ficam naquele local. Na rua. Na esquina. Então, não tem como. Pegar o passageiro. A gente, às vezes, até sabe. Bom, passageiro de nota boa. Passageiro com VIP. Mas, às vezes, a gente não vai. Está no cartão. E, às vezes, a gente não vai. Por quê? Porque o local é de risco. Porque quem trabalha na região sabe. Aquele local é bocada. Então, a gente não vai. Mas, às vezes, dependendo da região. Mesmo sendo área de risco. A gente consegue pegar as corridas. Por isso que, muitas vezes, eu estou trabalhando. Estou falando. Ah, estou em tal lugar. Estou em tal lugar. O pessoal fala. Não vai aí, Japa. Que é área de risco. Eu sei que é área de risco. Eu estou vendo. Estou mapeando. Todos os lugares que eu passo. Eu estou mapeando. E entendendo. Então, hoje. Eu pego o mapa lá. Eu consigo entender. Onde está cada bairro. Nas áreas de zona leste. Da zona oeste. Mas, mais na zona leste. Porque, para eu chegar em São Paulo. Eu preciso passar por toda a zona leste. Para eu chegar na região central de São Paulo. Então, eu trabalho muito na região da zona leste. Que também tem muitas áreas de risco. Mas, é uma região que tem dinâmico. É uma região que, quando eu passo. Eu pego várias dinâmicas. Pego corridas boas. Às vezes, corridas com dinâmicas. Corridas longas. Então, eu estou de passagem. Eu nunca fico parado lá. Sem direcionamento na zona leste. Por quê? Porque eu quero trabalhar na região central de São Paulo. Essa é a minha estratégia. Quem mora na zona leste. E conhece bem a região. Ganha dinheiro. Trabalhando de madrugada. Ganha dinheiro. Estou falando que é para você trabalhar de madrugada. Não. Eu estou mostrando os cenários. Quando, por exemplo. Eu estou lá na zona leste. Domingo à tarde. Eu pego uma corrida para São Paulo. Na área da região da zona leste. Aí, eu vou. Mas, aí eu estou indo para o centro. Quando eu chego no centro. Eu já fiz um grande resultado. Mas, aí eu chego na região central. O que acontece? Não tem dinâmica. Muitas vezes, não tem. Aí, eu trabalho o quê? Sem dinâmico. Numa área que eu considero mais segura. Por quê? Porque, quando eu cheguei na região central. Já é madrugada. Às vezes, eu pego corridas na madrugada também. Nas áreas de risco. Mas, eu vou administrando a questão da segurança. Quando você vai ganhando experiência. Você vai ganhando mais confiança. Mas, você também tem que tomar cuidado com a sua autoconfiança. Isso também pode te levar a uma cilada. Então, tome cuidado com isso também. Então, eu procuro sempre administrar isso. A minha autoconfiança. A região. E todos os outros critérios de segurança que a gente precisa estar avaliando. Que é a nota do passageiro. Local de embarque. Você tem que analisar isso. Aquelas questões mais básicas e simples que a gente tem que tomar cuidado. Parou. Tem que ficar sempre olhando o retrovisor. Tem que ver se tem rota de fuga. Tem que pensar tudo isso quando você chega numa região de risco. Para você trabalhar. Hoje, infelizmente, a gente não pode depender da segurança pública. E, infelizmente, tem muitos casos incidentes com motorista de aplicativo. Quantos motoristas de aplicativo é assaltado por dia? Muitos. Então, você tem que ter coragem? Tem. Mas, também, não vai colocar. Ah, vamos, vamos que vamos. Não. Você tem que administrar. E agir com sabedoria. O conhecimento não é suficiente. Você precisa ter sabedoria para trabalhar nessas regiões. Por isso que eu rodo. O que eu conheço muito bem é a cidade de Mogi das Cruzes. Todos os bairros eu conheço. E, mais do que os bairros, a gente começa a conhecer também as ruas. Não é só os bairros. A gente vai conhecendo as ruas também. Agora, em São Paulo, não. Em São Paulo, eu conheço mais os bairros. Né? Então, mesmo assim, eu trabalho. Eu trabalho em regiões que eu não conheço. Eu não fui outro dia para Santos. Peguei lá, fiz umas quatro, cinco corridas. Eu não conheço nada, Santos. Nada de nada. Nem o nome dos bairros, das praias eu não conheço. Né? Então, eu nem sei onde que é a área de risco, onde não é. Mas, quando a gente chega no local, a gente sabe se é risco ou não. A gente vai olhando o ambiente, a rua, se é muito estreita. A gente percebe. Então, dá para trabalhar? Dá. Mas, a gente também tem que ter, além da coragem, a gente tem que ir administrando essas outras questões. Então, eu trabalhei. E era madrugada quando eu fui para Santos. Esses dias, no último domingo que eu fui, eu fui para Mauá. Eu não conheço nada de Mauá. Santo André conheço pouco. Conheço mais São Caetano que Santo André. Então, dá para trabalhar em regiões que você não conhece? Dá. Agora, uma outra coisa. Eu não estou falando que você tem que trabalhar nas regiões que você não conhece. Não estou falando que você tem que ir para as áreas onde tem dinâmica. Eu estou falando a minha conduta e o meu trabalho. Como eu sempre falo no canal. Eu mostro a vida cotidiana de um motorista de aplicativo. Um motorista de aplicativo que sou eu. Então, eu estou mostrando a minha vida, o meu trabalho, como eu me coloco a trabalhar. Então, aí você vai analisar e vai pegar isso que é bom para você. E você vai fazendo o quê? Caramba, o cara está postando corrida aqui. Então, você vai colocar isso para a sua realidade. A sua realidade é diferente do meu, que é diferente do outro parceiro. E aí, você vai fazendo os experimentos. É assim que você vai adquirindo experiência. É assim que você vai levando o resultado, o seu ganha-pão para a sua casa. Mas, tem que ter muita força de vontade, muito trabalho. Um dos principais ingredientes para eu poder trabalhar tantas horas é força de vontade, dedicação e eu tenho metas e objetivos na minha vida. Quando eu olho, eu quero isso, isso, isso para a minha vida. Então, eu vou lá e faço. Porque se você não tiver isso, você não tiver pessoas que você queira fazer por ela, por ele, por eles, você não faz. Aí, você não tem força. Na sua segunda hora de trabalho, você já está cansado, você já não vê a hora de passar. É assim que as pessoas, muitas, trabalham nas empresas e não vê a hora de chegar sexta-feira. Para mim, sexta-feira é um motivo de alegria. Por quê? Porque é o dia que eu sei que eu vou ter os meus melhores resultados. Segunda-feira, para muita gente, é lamentação, porque vai começar uma semana. Para mim, é muita alegria, porque eu estou voltando para casa com um grande resultado. Porque eu sei que domingo eu vou fazer um grande resultado. Eu já vou com essa certeza, porque eu vou me dedicar ao máximo. Eu não vejo a hora passar. Eu não vejo a hora passar. Esse sábado e esse domingo, principalmente sábado, que eu comecei às 19 horas, eu falei, nossa, a hora passou rápido. Parecia que eu fiz um horário normal, assim, de poucas horas. Eu achei que trabalhei pouco. No sábado, por exemplo, eu trabalhei 13 horas. E no sábado, geralmente, eu faço 14, 15, 15 horas. Eu falei, nossa, passou rápido. Por quê? Porque eu estava focado no resultado, no trabalho, e não nas horas. Então, passou rápido. É assim que passam as minhas horas. Por isso que, para mim, hoje, é fichinha. 12 horas, para mim, é como se fosse 6 horas de trabalho. Passa muito rápido. Porque você se envolve com o trabalho, você se envolve com as conversas, você conversa com o passageiro, você atende, você procura se envolver nas coisas boas. E as coisas, um, você descarta. Você xinga na hora, né? No pensamento. Mas depois você parte para outro, porque a vida continua. Tá bom? Muito obrigado por mais um vídeo. Hoje falamos um pouquinho sobre o meu trabalho, sobre a minha forma de pensar. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, já deixa o seu like, para que o YouTube entenda como um conteúdo relevante e divulgue para mais pessoas. E se você puder, compartilhe esse vídeo com o seu amigo, no seu grupo de WhatsApp ou na sua rede social. E se caso você não for inscrito, já se inscreva agora mesmo. E deixe o sininho ativado, porque toda vez que eu postar um vídeo novo, você será notificado em primeira mão. Então, estou indo para casa. Para você que está na sua casa, já descansando, aproveita e curte esse momento com a sua família, com seus filhos, com seus irmãos, com seus pais. Aproveita, porque esse momento é muito bom e muito sagrado. E ele é único. E para você que está na rua, na luta, no trabalho do seu dia a dia, desejo um ótimo dia de trabalho, com muitas viagens abençoadas, e um ótimo ganho no final do seu dia. Volte para sua casa com muita gratidão sempre. Tá bom, gente? Um grande abraço. Fiquem com Deus. Excelentes viagens e ganhos a todos. E até o próximo vídeo. Ok, gravando. Música 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 Música